Fernanda Medrado voltou a implicar com Deborah Albuquerque no Power Couple Brasil 5 e ainda usou o MC Mireila para colocar lenha na fogueira. Na manhã desta quarta-feira, 12, a rapper questionou o fato de a atriz se dizer fã da funkeira. Canta uma música dela, então, ironizou. Em conversa sobre votos com Mari Matarazzo, Medrado afirmou que estava em dúvida se votaria na mulher de Bruno Salomão ou em Georgia Afroliche. A Deborah por enquanto está em paz comigo, acho que vou na outra. Mas se ela, Deborah, votar primeiro e vier em mim, eu vou nela, avisou. Mari afirmou que ainda não decidiu qual será seu voto, mas também pense em ir em Georgia Afroliche, por questão de afinidade. Você viu que está todo mundo com medo de ir para a DR com a Mireila, né? Por causa de seguidor, observou Fernanda. A Deborah foi logo dizer que é fã dela. Quero ver cantar uma música, disparou ela, fazendo o influenciador dar risada sério. Se tocar uma música aqui da Mireila, ela nem vai reconhecer. Mas se ela cantar três frases de três músicas diferentes, aí eu respeito. Rosinho para ela durante uma semana, prometeu a rapper. Falar que é fã é fácil, implicou. E aíeera! Se tá simucional! E aíeera! E aíeera! E aíeera! E aíeera! E aíeera! Obrigado.